O que é difícil, pessoal? Não existe coisa difícil. Existe você estar desmotivado. Não existe coisa difícil. Então a pessoa fala, ah, muito difícil ter rotina de estudo, muito difícil acordar cedo, muito difícil trabalhar, muito difícil fazer exercício físico. Não é que é difícil, é que isso não é prioridade na sua vida. Se fosse prioridade e você estivesse motivado, provavelmente seria fácil. Salvo se você tiver um transtorno psiquiátrico. Você só vai conseguir direcionar a sua motivação para a corrida e não para o álcool, por exemplo, ou para o cigarro, se você souber os benefícios desse comportamento. O nosso cérebro não faz coisas que a gente não obtém benefício. Ah, mas eu sou altruísta. Cara, tem estudos mostrando que até quando você doa roupa o seu sistema de recompensa ativo. Então você está doando para fazer bem para outra pessoa ou para se sentir prazer? Você pode estar tendo um comportamento egoísta? Provavelmente é os dois. Provavelmente você está doando para ajudar e para se sentir bem doando. Tudo bem, meu. Não tem problema nenhum. Os dois ganham. Mas aí que está. O nosso cérebro não faz coisas que ele não vê recompensa. Muito difícil. A galera muitas vezes me pergunta assim, Eslin, é muito difícil entrar numa rotina de exercício físico, de estudo e de trabalho e tal. Cara, é difícil por quê? Não é difícil, só não é prioridade para você. Você não tem prioridade com isso. Porque se você tivesse prioridade, não seria difícil. Por exemplo, o David Goggins ou o Nick Bear, é difícil correr 10 quilômetros? Para eles não é nada correr 10 quilômetros. Por quê? Porque eles correm 50, eles correm 30. Então para eles 10 quilômetros não é nada. É fácil. Por que é fácil? Porque é prioridade para eles. Cara, quando você bota a motivação no meio, nada é difícil. Nada é complicado. Tanto é que se você pega uma pessoa motivada para fazer determinada coisa, a percepção subjetiva de esforço, isto é, o quanto aquela pessoa sente que gastou de esforço com aquilo, a pessoa motivada vai falar que gastou muito pouco esforço. Vou dar um exemplo. Um moleque que gosta de jogar futebol. E um moleque que odeia jogar futebol. Bota os dois jogando a partir de futebol e pergunta quanto esforço foi para você isso e quanto foi para você. Às vezes os dois fizeram o mesmo número de quilômetros correndo. Um vai falar, cara, eu jogo de novo se você deixar. Eu jogo o dia inteiro se você deixar. E o outro vai falar, cara, merda, velho. Aguento mais isso daqui, me tira daqui. O que é difícil, pessoal? Não existe coisa difícil. Existe você estar desmotivado. Não existe coisa difícil. Então a pessoa fala, ah, muito difícil ter rotina de estudo. Muito difícil acordar cedo. Muito difícil trabalhar. Muito difícil fazer exercício físico. Não é que é difícil, é que isso não é prioridade na sua vida. Se fosse prioridade e você estivesse motivado, provavelmente seria fácil. Salvo se você tiver um transtorno psiquiátrico. Se você tiver um transtorno psiquiátrico tipo depressão e tal, tem que tratar isso. Daí não é questão de prioridade. É questão de você não ter a capacidade mesmo psicológica no momento de fazer aquele comportamento. Mas como tornar aquilo uma prioridade? Como se importar com aquela coisa? Tem que ter conhecimento, cara. Se você não conhecer os benefícios daquele comportamento, Cara, muito difícil você ter motivação para fazê-lo. Por exemplo, vai fazer atividade física. Para você fazer atividade física, você tem que engolir o conteúdo sobre atividade física que a galera tem na internet. Você tem que pesquisar o que as pessoas falam sobre essa atividade física. Entender os benefícios da atividade física. Ver o que as pessoas consomem e por que que fazem atividade física. O que que muda no seu corpo. Você vai aumentar a mitocôndria. Cara, às vezes eu estou treinando, esse estranho que eu vou falar aqui agora. Às vezes eu estou treinando, eu me imagino dentro do meu músculo. E eu imagino o músculo criando mitocôndria e o músculo criando vasos novos para conseguir perfundir as novas células musculares que estão sendo criadas. E eu imagino sangue levando um monte de nutriente para aquele lugar. E a fibra rompendo. E um monte de maquinaria celular e enzimática tentando reconstruir aquela fibra. E eu fico imaginando, cara. E isso me dá muita motivação. Isso te motiva. Muita. Interessante. Sabe? Quando eu estou correndo, eu fico imaginando, cara. Meu coração agora deve estar... Mandando sangue para todo o meu corpo. O meu sistema renina, angiotestina, aldosterona deve estar tentando manter meu batimento cardíaco. Minha pressão arterial deve estar assim. Meu pulmão deve estar não sei o que. E eu fico imaginando o que está acontecendo dentro do meu corpo quando estou fazendo atividade física. E isso me motiva muito. Eu fico... A minha sensibilidade à insulina deve estar melhorando. O meu fígado deve estar produzindo glicogênio para sustentar essa atividade. E eu fico imaginando, cara. Sabe? O que está acontecendo. Meu pâncreas está não sei o que. Meus rins devem estar segurando água porque eu estou desidratado. E eu não posso ter vontade de fazer xixi porque eu tenho que segurar água. Meu cérebro deve estar aumentando meu alerta. Meu cortisol, a menor adrenalina deve estar alta. Eu fico imaginando. E, cara, quando eu ver, eu estou animadão. Eu tenho que até segurar, às vezes. Para não me empolgar muito. Então... Cara, isso aí é muito interessante. Desculpa te interromper. Pode falar para falar. Mas como a imaginação é importante para... Muito, cara. A gente chama isso de visualização. Ou mentalizar. Para você formar um novo hábito, é muito importante você mentalizar. Você mentalizar os benefícios daquele comportamento. Pô, você vai estudar, cara. Que motivação você vai ter para estudar se você... Tanto é que aquelas disciplinas que você menos tem motivação de estudar é aquelas disciplinas de português. Você faz medicina e tem que estudar português. Você vai falar... Nunca vou usar essa p***. Aí você fica desmotivado. Agora, você vai fazer clínica médica? Você vai no hospital, faz a ausculta no paciente, vê o paciente. Você fica, pô, animadão. Porque você está vendo o benefício daquilo. Cara, tem que arrumar um macete aí na sua cabeça. Eu uso esse. Eu me imagino. Eu falo, não, vou fazer. Tal. Vai ser bom. Vai ser legal. E fico fazendo um exercício reflexivo de p***. Isso aqui vai ser f***. Eu preciso fazer isso agora e tal e tal e tal. E fico animado fazendo aquilo. E fico animado fazendo aquilo.